Os técnicos de saúde que foram reforçar o atendimento para os casos de sarampo na Lunda Sul estão a dar o seu melhor para acudir a este surto da doença. Para já, nesta quarta-feira, o Hospital Municipal de Saurimo recebeu um grande número de doentes, mas há pacientes que estão, neste momento, a furtar-se ao tratamento. A manhã de quarta-feira foi bastante agitada no Banco de Urgência do Hospital Municipal de Saurimo. A esta hora estamos com um fluxo enorme e, como veem, há muitas crianças em estado crítico. O atendimento melhorou substancialmente depois do reforço dos técnicos provenientes da capital do país. Estão a trabalhar muito bem, os que chegaram agora. A farmácia teve de ser reforçada com mais medicamentos, com vista a atender a demanda de pacientes. O único medicamento que eu comprei é só medicamento de tosse, porque cá no hospital não tem. Seu outro medicamento, estamos a receber cá no hospital. Na unidade sanitária foram diagnosticados muitos casos de sarampo complicado. Tem vários tipos na fase aguda, tem outros que já estão na fase toxêmica e outros na fase da remissão. Aqueles que estão na fase da remissão, que não têm complicações, pode se tratar em casa com anti-inflamatório e antibiótico, quando há algumas pequenas lesões que podem se curar facilmente em casa. O que estão mesmo na fase avançada e com as complicações, que estamos a tratar com mãos mais cautela. Devido ao surgimento de mais casos, a situação ainda requer maior atenção. Estamos agora a falar com 47 óbitos no geral. 1.118 casos tiveram alta e tivemos num total de 57 fugas.